Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 biomas, porque eles vão se espalhando e vão se tornando um caos. Então a gente tem um buraco ali protegendo o lado direito da floresta, que é o bioma central. E agora a gente vai encontrar os outros biomas, né? Os buracos dos dois biomas. Tipo, tem um buraco gelado seu aí? Tem um buraco aqui. Esse buraco, essa caverna gelada descia ela até o réu. Então tem um buraco aí e vai embora. Beleza. Curva natural, curva natural. É, tentando proteger o gelo, né? Mas eu não sei. A gente vai ter que... É, vai ter que dar uma outra isolada depois, porque esse gelo aí... Tá muito largo. É, tá muito largo o gelo. O Matheus fez um buraco aproveitando a dungeon, porque a dungeon vai até tão fundo, mas até tão fundo, que compensa, né? Ele só fez um buraco daqui até aqui embaixo. O meu mapa não tá atualizado, mas dá pra vocês entenderem qual que é a ideia. Então aqui já foi, né? Esse lado, então, os três buracos já eram. Foram explorados. Foram explicados. A gente teve a sorte do templo aparecer bem do lado da praia, né? A gente não vai perder a mão praia, pelo menos. Geralmente a dungeon aparece, né? No... Perto das praias. Às vezes não tão perto, às vezes não... Às vezes mais perto ainda. Porém, a posição... Acho que a profundidade ficou bem legal pra gente, né? Aqui tem outro buraco? Ah, aquela aparição maluca do praio de carne no último vídeo foi porque eu tava descendo um buraco do lado da nossa casa. Ah, então foi você que fez aquilo ao fazer este buraco, esse seu último buraco. Mas vamos lá, tem mais buraco pra esquerda. Esse não é seu último buraco, não? Não, tem muitos buracos. Ah, pra quem tá se perguntando como eu carreguei tantos buracos? Como que eu fiz esse rombo? Esse rombo do mapa? Falou! Não, Lucas, você vai morrer. Não vou não. Você vai morrer. Tá bom. Tem o asa, rapaz. Onde queda não é mais uma realidade. Onde lava é? Eita, tá, tá, tá. Vamos subir. Vamos subir. Aí vocês perguntam, nossa, mas ele fez um buracão, hein? Ele abriu a lateralidade e monstra. Foi porque, galera, eu fiz com dinamites. Com dinamites. O cara tá com tanto dinheiro que o cara tá esbanjando dinamites pra fazer buracos. Ou seja, o dinheiro já não é lá uma dor de cabeça nesse momento pra gente. É. Tem um item aí... A gente evita, né? Usar itens do Lui AFK porque eles ficam realmente OP se você usar demais. Mas, se você comprar 150 dinamites com o cara lá da explosão lá e juntar todas, você faz uma dinamite infinita. E foi assim que eu abri os buracões largos do mapa. Muito bom! E aí, o plano de fundo sai junto, o casa sai junto, tudo sai do meio caminho. Sobra nada. Ó o outro buracão, Lucan. Cadê, 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 cadê? Eita! Aqui, ó. Que bonito! Não vou descer muito, não, porque dá trabalho de voltar. Esse daqui é o último? É o último. Ah, sim. É o último. Beleza. Então tem o oceano protegido, a selva tá protegida, né? E o gelo parcialmente protegido. A gente tem que ver o spawn pra fazer um corte ali lateral depois. Bom, parece que podemos, então, ir pra o grande momento desse vídeo, que é o paredão. Vem cá, vem cá, vem cá. O que foi? Fica esperto aí. Ah, meu filho da mãe! Caramba! Caceta, velho! Eu não tinha reparado, velho. Olha só. Caceta, mano! Que menino tron, velho! Por dois segundos, o cara não pegou na dinamite. Você devia ter ficado mais tempo, velho. Você ia enganar melhor. Eu bobi, hein? Nós vamos por onde, cara? Porque aqui embaixo da nossa casa tem bastante prédio, viu? É o melhor lugar. Porque a gente não vai fazer plataforma pra enfrentar o parede de carne. A gente sempre faz essa área de terralha, aquela famosa plataforma pra enfrentar as coisas. Mas a gente tá macho-man. Hoje a gente tá macho-man, a gente acordou com o espírito da força e falou, não vai precisar de buraco. Não precisa. Ou melhor, não precisa de plataforma, né? A gente vai se virar sem plataforma. Será que vai dar certo? Tá levando o boneco? Sem buff, né? A gente tem boneco, Matheus? A gente tem boneco. Não tem boneco? Não sei. Boneco sem boneco? Ah, é? Tem que ter boneco. Vamos com essa boneco. A gente tem o boneco lá. Tenho certeza que a gente tem. Pois é, parece que a gente não vai encontrar boneco, não. Vai ter que procurar na raça mesmo. Com a ajuda dos espíritos malignos. Dispana o seu pet, viu? Por quê? Porque se cair na lava pra querer arriscar assim, aleatoriamente? Ah, é na doideira, bicho. Sangue no zóio. Vamos lá, né? Falei, a gente acordou Vamos lá, tá esse boss aí. Você vai, vai rapidão. Eu espero. É. Espero que seja tão bom quanto aquela solada mítica que eu quase fiz, hein? Então, mano. Então. Tem um bicho aparecendo aqui. Eu tenho uma morte pra acontecer antes de enfrentar o boss. Eu não acredito. Cadê? Cadê o espelho? Some daí. Sim, eu fiz isso. Fugiu, Luca? Eu fugi. Porque minha vida tava caindo, não sei por quê. Alguma coisa que tava errada. Ah, tem os itens desses caras pra fazer ainda, né, mano? Essa rocha infernal rock. A gente não fez. Matei um bicho aqui que me deixou cinco gold, mano. Ô, louco. O da réu. Espirituzinho lazareto aqui das trevas. Bonequinho, na verdade. Olha o portal de gold lá embaixo. Não vou perder, não, mano. Ih, caramba, tô com o dinheiro. Tô com o dinheiro. Cadê o poico? Compacto. Ô, Luca, eu tenho que comprar um item pra você que chama Money Collector. É de algum mod, acho que do Louie, talvez. Ele pega automaticamente o dinheiro e põe no seu porquinho já. É ótimo, cara. Assim que eu estou com várias platinas. O segredo foi revelado. Eu já cheguei na parte que eu tava quando eu me matei, viu? Tô achando um demônio com parede. Detalhe, a gente não tá usando poção de obsidia porque a gente é idiota, porque, na moral, acho que isso, pelo menos, a gente devia estar usando. Acho que eu vou lá buscar, então. Vai lá. Tem umas coisas legais que a gente pode fazer com a rocha infernal que eu tô droppando aqui. E tem uma armadura também. Essa armadura é baseada em trolling. Aumentar o dano de arremessáveis. A gente vai acabar farmando bastante aqui, esperando aparecer um diabinho. Não vai ter jeito. Tô. Presentinha pra você. Nunca mais perderá dinheiro. Money Collector! É um acessório ou só deixar no inventário mesmo? Só deixar no inventário. Que coisa linda! Agora, o item é coletado automaticamente. O item não, o dinheiro. É, o item coleta o dinheiro automaticamente. Pronto, arrumando a pasta. Agora vai, meu amigo. Agora... Eita, veio logo dois, rapaz. Ô, louco, aí sim. Choco ficou maluco. O patrão ficou maluco. Mandou ver ele é tudo. Acabou com o estoque de bonecos. Dois bonecos de voodoo. Um pra dentro da zoeira e o outro na forma séria. Se faz a zoeira. Não, calma nada. Choco, calma. Vai começar. Zoeira. Fala. Calma, aí vai encher a vida. Pra nossa esquerda... Vai tomar lava aí. Pra nossa esquerda, mano, só tem prédio. Vai ser ruim. Vai ser da hora. Vai escapar por esses prédios. Dá fuga pelas coab, mano. É que o outro lado eu tô acostumado já. Tomou a psoribesia, de nem? Tá, eu vou renovar a minha. Preparado, meu senhor? Não. Então, vamos lá. Boneco de carne, bicho de carne, chegou. Vem, a boazão. Vamos lá, vamos de boa. Tacando fogo nele. Matheus tá de cara. Eu vou um pouquinho mais distante, um pouquinho mais covarde, porque eu sou o mago da parada, né? O mago da parada é bom tomar cuidado. Não pode ser irresponsável. Umas flechas nele. O meu laser acho que tá chegando nele, né? Provavelmente. Muito provavelmente. Ah, aí ela tá... Tá de boa, tá de boa, tá de boa. Aqui vai apertar a minha casa. Ih, apertou, 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 apertou. Ai, meu Deus, eu mei Deus. Falhou. Usando as armas novas. A de vida eu não vou usar, não. Aê, ganha. Repressão, minha vida, sua vida tá super baixa. Tá baixa. Corre, maluco. Corre, maluco. Tentando correr. Ai, minha vida. Nossa, agora que eu vi que a vida é baixa. Você tá com 22 de vida. O cara tá totalmente insano, meu. Eu tava com mais, eu achei. Fica tirando pra trás, aí. Vai, vai. Vai que eu vou tancando. Mentira. Ai, tô meio empurrado. Não dá pra segurar ele. Vai, rapaz. Olha o tiro dele, olha o tiro dele, olha o tiro dele. Tá vindo aqui, pô. Nossa senhora, tá dando teleporte. O bagulho tá louco. Corre, corre. Servidor tá aguentando. É tensão demais. É ele. O paredão tá nervoso. Ele tá rápido, caramba. Ele tá rápido. Ih, caramba. Ih, caramba. Cadê a plataforma, Matheus? Cadê a plataforma, Matheus? Você tem plataforma, Lucan? Cadê a plataforma? Vai, Lucan. Olha a vida dele, filho. Eu tô morrendo. Eu não vou conseguir tirar a vida. Eu vou morrer. Não, ele vai atropelar. Tiro da mãe. Não. Não, não. Ah, Lucan. Lucan. Ah, não, cara. A gente tem que plugar. Mas a moradia popular... Eu nem sei quanto de vida ele ficou. 800 de vida ele ficou, Lucan. Ah, mano. Tá bom, mano. A gente queria hardcore. Hardcore, isso aí, mano. Era três porradas. Mas foi bom, foi bom. Isso prova que... Ele devia ter matado ele aquela hora, hein. Foi emocionante, foi emocionante. Eu estou... Eu estou... Eu estou com o coração apertado. Foi forte. Acelerou, né? O coração agora é esse final. Caramba, que droga. Por pouco, mano. Vamos lá. Tomando poção anti-lava. Estamos numa parte mais isolada do mapa. E mais tranquilo de fugir, provavelmente. É, só cuidado que... Ó, aqui pra esquerda. Logo aqui pra esquerda já tem um riozão de lava. Você tem que dar uma voadinha boa. Tá. A gente está com a poção de obsidian, né? Qualquer coisa... É verdade. É qualquer coisa. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Parte 2. Eu estou sem minion. Eu vou com minion qualquer aí. E... Bora lá. Bonequinho de lava. Peraí, 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 peraí. Spawnou um guia novo? Eu acho que sim. Beleza. Vamos lá. Cadê, cadê, cadê boneco? Boneco, boneco. Lá foi mais um boneco. Vai começar mais uma treta. Vai atacar a nossa festa já. É, vai caprichando aí. O lag é grande mesmo. Falou. Caracoliz. Nossa, mas é fundo também. Ai. Ai. Ih. Tá muito fundo? Tá muito. Eita, nois. Tô voltando, tô voltando. Volta, volta, volta. Vem. Vou só nas flechas aqui, porque... É o que funciona. É o que dá liga na justiça. Tá cheio de gesture. Vem, paredão. Deixa eu fazer um pouco das abelhas aqui. E eu vou fazer um pouco de laser aqui. Aê, lucro. Agora tá indo melhor. Tá indo bem tranquilinho. O ruim que ele vai aumentar a velocidade já já, né? E aí o bicho pega, meu amigo. E aí que mora o perigo. Toma, filho. Toma. Tá. A gente quase não perdeu nada de vida ainda. A gente tá acertando muito os bonecos. Mas tá acertando ele em si. Ai, nadei na lava. Vou me proteger um pouquinho. Olha a minha vida. Corre, 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 corre. Só corre. Vou parar de acertar. Até pra ele não ganhar mais velocidade. Vamos fugir um pouco. Pra você se recuperar legal. Se a gente ficar acertando ele, ele vai aumentando a velocidade. Vai ficando cada vez mais difícil. Quando a gente tiver chance de dar uma fuga, tá bom. Ai. Vai, vai dando tiro aí. Aê. O bom que a partir de gesture, né? Passa por todo mundo. Sim. E esse é um grande benefício que há neste item. Cabuloso do além. Vem, filho. Vai. Não, mas não tô preso. É, eu falei, aumentou a velocidade. Matheus, curando. Tá indo, tá indo. Matheus, tá lá e morreu. Eu fiquei preso. Não, porque morreu pra você. Eu pensei que tinha sido boss. Eu pensei que tinha sido boss. Não, não, não. Saco. Ah, fiquei sozinho. Fiquei sozinho. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Ai, ai, ai. Ai, vamos lá. Eu vou ficar só no arremessável mesmo, porque ele tem a chance de me deixar imortal se eu ficar 8 segundos sem levar hit. Será que eu consigo dar no ficar 8 segundos sem levar hit? Ai, meu Deus, ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não sei. Dá pra você voltar, talvez. Aqui ele tá muito rápido. Ai, meu Deus. Paredão. Paredão. Puts. Puts, 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 puts. Não, 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 não. Ah, velho. Tá tudo errado, Lucan. Como é que pode, mano? Ah, não, mano. Será que ele vai... Ô, pera aí, pera aí, pera aí. Será que eu consigo pegar ele aqui perto de casa? Vai pegar ele, vai pegar ele. Vê se você pegar ele. Vai dar tempo? Tenta. Ele tá muito rápido, mas tenta. Vou cair aqui por casa, porque é mais fácil. Tá mais longe, né? É, ele morreu até onde eu morri. Ele tá aqui onde eu morri. A dará vai mais pra frente, já. Eu tô vendo o mapa. Ele tá andando, ele tá andando aqui. Ele tá chegando daqui a pouco onde eu tô. Mas beleza. Vai, 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 vai. Acho que vou pegar no meio do caminho, Lucan. Acho que eu vou conseguir. Vai, maluco, mata. Que eu vou conseguir, velho. Ó, o guia. Nossa, o guia já voltou. Louco, guia. Vai, 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 vai. Aí, cai aqui, cai aqui. Tá aqui, tô aqui. Cadê ele? Ele tá mais pra direita ainda, mais pra direita. Beleza. Olha, apareceu a vida dele pra mim. Dois mil de vida. Só matar, bicho. Só matar. Meia poção de buff. Ai, sai, caramba. Tem construção aqui, né? Tem que lembrar disso, Lucan. Construção, construção. Lucan, não dá, velho. Tá, não. Mano, tem muito prédio. Eu tô perto, eu tô longe. Ele tá muito rápido. Ele tá no buraco de, no buraco de casa. Ele passou no buraco de casa agora. Ele tá muito rápido. Nossa, ele tá muito rápido e tem muito, muito prédio por aqui. Eu vou tentar. Vamos ver se eu consigo aparecer na frente e dar o último golpe. Vou morrer. Levar o último hit. A música tá tocando. Cheguei. Vai sentar aqui, eu não sei. Mas já vou me precavendo. Ele tá chegando aí, tá chegando aí. Ai, meu Deus. Eu não consegui chegar. Ah, consegui chegar até você, sim. Usa a poção, usa a poção de teleporte. Isso. Ah, é buraco. Não, parede já, mano. Ih, não dá. Se você não vir logo, a gente vai morrer. Cadê a poção? Não acha a poção, velho. Vamos, rapaz. Ele tá vindo muito rápido. Meu Deus, eu tô aqui com ele de novo. Eu tô aqui na poção. Parede. Ah, não, não tem como. Não tem como. Ah, não tem como. Ah, Lucan. Não dá, né? Esquece. Hoje aprendemos a lição que... Sem plataforma não dá. Droga, velho. Caramba, eu ainda não consigo entender como que eu quase matei ele da outra vez. Caramba, cara. Que doideira é essa? Isso foi triste, Lucan. Fiquei bolado. Eu estou deprimido. Estou deprimido? Estou seriamente deprimido. Porque... Demora pra encontrar a spawn desse bicho. Ele passou da jungle já. É, não gosta de ficar levando dano. Cuidado, hein. Cuidado. Porra, mas o que você tinha percebido, velho? Ah, eu estava encostando no bloco de fogo. Nossa, eu não tinha reparado, não. Ai, caramba, não. Mas você está com escudo de obsidian, não está? Eu desequipei para os que... Equipar o de corrida para o lado de fugir. Aí, aí. Ficou difícil. Então eu posso ficar com a consciência tranquila. Eu pensei que a gente tinha tido culpa no cartório. Aí, caramba. Um boneco, finalmente. Meu Deus do céu, há muito tempo. Eu não aguento mais esperar esse boneco. A gente está há muito tempo aqui. Cadê o cara? O cara sumiu. Cadê o boneco? O boneco? Aqui. Está no chão já. Pule negar, não lava. De repente. Nossa. Não. Pelo amor de Deus, todo esse trabalho para ele cair na lava aí. Para matar, né? Pois é. A gente fez. A maior parte do Matheus fez, que eu fiquei... Concentrado em... Dropar o item. Mas a gente acabou fazendo aqui uma ponte... Longa. Agora não tem jeito. Agora é GG, velho. Agora é Vitória. Agora tem conversa. Agora... Eu não aceito nada diferente do que Vitória tranquila. Eu também. Porque, pelo amor de Deus. Se na correria a gente estava quase indo. Agora com a plataforma só para correr e atirar para trás. Aí, Lucan. Nós estamos, Lucan. Embaixo do... Da dungeon, velho. Não é possível. Então, a ponte é bem longa, hein, meu. Olha o cara aqui para as costas. Demorou cinco anos para chegar aqui. Deixa eu ver o mapa aqui, ó. Ó, ó. Não é possível, velho, que não vai dar. Tem que dar. Tem que dar. Lança aí. Pera aí, já tem guia? Tem, tem guia. Então vamos lá, hein. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem guia, tem. Tem guia. Vamos lá, hein. Colasher. Vamos lá, hein. Colasher. Você pegou, eu acho. Tá bem. Aqui. Vai, vai. Vai com você. Vai com você. Ei, vem para mim. Foi. Começou. Vamos lá, agora sim, hein. Agora não é possível que vá dar ruim. Cuidado, desplicência. Nada é permitido tão ruim que possa dar errado aqui. Não há essa permissão. Agora vai de boa demais. Agora tem uma... Pelo amor de Deus, né, mano? A gente sofreu que nem um maluco coitado. A gente tá aqui há três horas agora, mano. Um vídeo que era pra ser rápido. Que era pra ser de dez minutos, quinze minutos. Jesus, ela. Mundo injusto. Vai morrer. Morre, seu otário. Otário de carne. Otário de carne. Tô só no Jester aqui, ó. Vou tacar as botas de fogo poderosa aqui. Tá mais rápido, tá mais rápido. Não tem problema não. Pode vir nervosão. Não tô nem aí. Vem, Piotte. Vem, Piotte. Vem. Vem que o Jester arregaça você. Já teve magia, já teve magia. É, tá indo de boa, tá indo de boa. Esse cara tá sentindo a fúria. Agora ele tá sentindo a verdadeira fúria. Opa, eu travei. Não! Filho da pirosca. Eu travei, eu travei. Eu tava dando dash pra esquerda toda hora. Eu tava voltando pra... Eu tava dando dash pra esquerda toda vez voltando pra direita porque tava batendo em alguma coisa, mano. Caceta. Morre, morre. Eu vou fugir. Eu vou ficar na distância agora. 1.300. Deixa as fumaças. As fumaças vai matando. Eu tenho as fumaças. Vai, vai, vai. Vai morrer. Vai, vai, vai morrer. Vai, vai morrer. Que foi esse, Lucan Nossa, ainda quase não deu certo, caramba, mano Eu queria usar uma coisa Uma coisa que eu tenho que falar Que eu quase esqueci duas vezes, mas agora lembrei Eu não estava utilizando Abelhas Porque sempre quando eu vou vencer esse boss Eu uso abelhas e eu já estava cansado de usar abelhas Mas binades Poderia deixar tudo muito mais fácil Mas não, não foi de binades Dessa vez, queria fazer usando os itens Do mod Mas beleza, vamos abrir agora seus saquinhos De surpresas, primeiro tenho que me livrar Dessa quinquilharia De coisas que tem O que foi isso? É o O matelo que ele droga, só isso O cara está feliz Porque eu pego o item obrigatório, mas vamos lá Vamos abrir aqui Olha, eu consegui o item que você vai gostar Vale Ranger Emblem Toma aí Ah, Lucan Só para você também Opa, aí sim, hein Sumou em emblem Estamos fazendo troca, troca De emblemas Veio a metralhadora de laser Pichu Pichu Forever Ah, você também Vamos fazer um Duel of Pichu E tem o coração E veio Diabólico Que o botão direito Nos dá Um slot extra de acessório É assim que é o botão direito? Não, tem que colocar na mão e usar Tá, coloca na mão e Usa E agora temos o slot extra Ótimo Opa, aí sim, hein Isso é maravilhoso Isso é muito bonito Eu consegui um Yo-Yo Que é o olho Eita, Yo-Yo Que é um olho? Ah, esse daí é drop É, chama The Peeper Drop do próprio olho mesmo Eu acho Nunca vi isso E um arremessável Tô com medo de usar Por que você pegou tantos itens, cara? Que mundo injusto é esse? Eu que matei Ah, matou nada Olha só, Lucan Menininho Cogumelo Ele já spawnou, menino Cogumelo? Já Tá aqui, já Ah, o NPC Cogumelo já nasceu Bom, porque já estamos Numa vila do Cogumelo, né? Já tá totalmente Amietado pra ele Deixa eu ver se é arremessável aqui É o Chacrã Ah, é o Chacrã Nossa, que movimento estranho É, meio inconstante Mas é o Chacrã É E é Trolling Damage mesmo Ah, a gente tem que testar na prática Bom, é isso aí, galera Demorou bastante Mas finalmente vencemos o Parede de Carne E o próximo episódio já tem tema Ver o caos que aconteceu no mapa E ver o que a gente vai precisar fazer Para manter alguns biomas salvos Como a selva, né? E a praia, pelo menos E aí, Matheus? Todo o resto, né? É, e todo o resto do universo Eu tenho uma coisa pra falar, Lucan A gente gastou meia ponte Aí, ó, tá vendo? Fez um super project ponte imenso Nem usamos tudo Mas depois de morrer Que nem uns babaca, né? Acho que tudo bem, né? Ah, por favor, né? Melhor precaver Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham curtido Muito obrigado a todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Um forte abraço E... Fui! Valeu! Tchau, tchau! 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 Obrigado.